Acioli e Moraes Advocacia e Recuperação de Crédito Atuam no mercado há mais de 15 anos, com vasta experiência na área de recuperação de crédito, buscando sempre a efetividade nos resultados. Responsabilidade, respeito, ética, honestidade, transparência e comprometimento, estes são os nossos valores. Nossa empresa é formada por uma equipe de gestores altamente qualificados e preparados para a apresentação de resultados positivos, visando a recuperação do crédito para nossos clientes. Investimos em nossa estrutura física e em soluções tecnológicas para garantir aos nossos clientes e profissionais parceiros atuações rápidas, seguras e eficientes. Os cálculos referentes aos débitos apresentados ao nosso escritório são realizados respeitando as determinações legais, convencionais, estatutárias e regimentais. Nossa busca para a satisfação de nossos clientes é a redução do inadimplimento na esfera extrajudicial com celeridade, evitando propositura de ações judiciais. Relatórios demonstrando nossos trabalhos, contatos, negociações, acordos realizados e recebimentos dos créditos são enviados mensalmente aos nossos clientes. Tudo com a gravação permanente e contínua de todas as ligações realizadas e todas as atividades desenvolvidas em nosso sistema por nossos negociadores. Alguns de nossos parceiros Águia Diesel Condomínio do Edifício Saramenha Condomínio do Edifício Residencial Lermitage Condomínio Residencial Hayward Grupo Alto da Boa Vista CACC Condomínio de Chacras Countryville Unicred Nosso campo de atuação tem sido acentuada e destacada a importância na recuperação de taxas condominiais inadimplidas. O escritório optou por se especializar nesse segmento, oferecendo aos seus clientes resultados satisfatórios. Orientações à administração e conselheiros em relação às normas da legislação pertinente, pareceres e elaboração de contratos sobre assuntos relacionados a condomínio, Comparecimento de assessoria jurídica em AGO, Assembleia Geral Ordinária e AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Elaboração de notificações extrajudiciais relativo ao descumprimento das normas da Convenção, Estatuto e Regimento Interno. Propositura, defesa e acompanhamento nas ações judiciais. Trabalhar com ética, satisfazendo os anseios de nossos clientes, buscando constantemente a excelência dos resultados. Essa é a nossa missão. Ascioli e Moraes Advocacia e Recuperação de Crédito